Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Quem já me acompanha sabe, já está acostumado que a cada 10 vídeos eu trago pra vocês o vídeo de peças prontas. Produção, dá pra mim essa peça que tá aí em cima, essa aí mesmo. Que eu esqueci de pegar, gente, que também é peça pronta, que eu tô usando muito, horrores, que eu amei e que já tá o passo a passo aqui no canal pra vocês. Mas vou falar dela depois, porque é uma das últimas peças que entrou aí no canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário aí, se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E não esqueça de fazer aquela visitinha na descrição do vídeo. O que que temos na descrição do vídeo, produção? O que que temos? A nossa caixa postal. A produção tá assim hoje, gente, ó, desconvalecendo hoje a produção. A produção tá com sono. Ó, temos a nossa caixa postal, temos sempre um recadinho lá pra vocês, quando é de projeto tem a lista de material, tem o link das minhas redes sociais, tem bastante coisa lá pra vocês, tá? Então, sempre que vocês verem um vídeo, não só os meus, mas o de qualquer um aqui na plataforma do YouTube, sempre dá uma espiadinha lá na descrição que sempre tem alguma coisa, ok? Então, vamos lá, ó, todas essas peças que eu vou mostrar, já tem o passo a passo de cada uma delas aqui no canal. Então, se você perdeu alguma, como são vídeos todos os dias, corre aí no canal que tá aí o passo a passo pra você, tá? Olha aqui que belezura, ó, tá dando pra lazer legal, produção? Uhum. Gente, a maioria é tudo pano de prato, um mais luxento que o outro. Já está tudinho passo a passo aí pra vocês. Olha isso aqui, que modelo mais diferente. Tudo da cachola da Mari, ó, bem lindão, diferente, mais lindo. Esse daqui eu dei a proposta de vocês poderem estar usando retalhos, tá? Pode fazer, ó, um quadradinho de cada cor que vai ficar lindão, show de bola. Mari, tem muita gente que não tá usando hoje em dia mais bordado inglês, porque tá uma peça bem cara, tá, gente? Coloca um pedacinho de tecido dobradinho aqui, ó, que vai ficar lindão, vai ficar um luxo também, tá? Ó, essa outra maravilha aqui, ó, já está aí também no canal. Olha que coisa mais linda. Lindo demais, né, gente? Ó, o lacinho aqui, ó, deu todo um charme especial essa peça. Ó, essas belezinhas também já tá aí o passo a passo. Tem gente que fala rabicó de cabelo, tem gente que fala esgruche, prendedor de cabelo, ó. Tá aí o passo a passo pra... Fru-fru. Fru-fru, não, frufru não, acho que não tem ninguém que chama isso aqui de frufru, não. Tem, tem. Gente, ó, tá aí o passo a passo pra vocês aí no canal também, tá? É bem fácil de fazer e fica muito bonito, tá? Aqui, ó, mais um modelo lindíssimo de pano de prato, ó. Luxento demais, é puro luxo aqui no Artes da Mari, gente, olha isso. Perdeu algum desses modelos? Não viu, não deu tempo? Quer aprender? Quer fazer? Corre aí no canal, ó, que tá tudinho aí pra vocês, tá? Olha isso aqui, que coisa linda. Tem gente comentando aí nos comentários, Ah, é a Mari, desperdício é muito tecido. Gente, essa maravilha aqui eu fiz com o recorte, esse barrado aqui floridinho, ó, é o recorte desse projeto aqui, ó, tá? Quem viu, tá aí no canal, eu recortei esse, essa, essa belezura, e do que sobrou, eu fiz essa maravilha aqui, tá? Gente, retalho, não tem, é, recorte de tecido, não tem desperdício. Todo pedacinho que sobra, você vai guardando, você pode fazer um fuchiquinho, uma florzinha, que dá pra usar tudinho, 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 tá? Ó, aqui são os dois últimos que entrou aí no canal, ó, que tá bem diferente, ó. É a louca do laço, a louca do pano de prato, olha que coisa diferente, bem lindo esse barrado, proposta retalhos, também, ó, e ficou show, né, produção? Lindão ficou, aí o último que entrou aí no canal, gente, ó, eu não sei de onde que eu arranco essas coisas. Olha que coisa mais linda isso, gente, ó, uma, fiz uma flor de tecido aqui, ó, tá? Com o próprio barrado, ficou muito bonito. Vou dar uma dica aqui, ó, que eu não falei lá no vídeo, tá vendo aqui a flor? Você pode dar umas costurinhas assim, ó, tá? Tá dando pra elas ver certinho, produção? Eu acho que ficaria melhor. Ó, coloca uma, outra, outra costurinha, sabe, tipo, três pontinhos, um retrocessozinho de três pontinhos, pra poder ela não ficar solta assim, ó. Tá? Se você quiser solta, ok, pode deixar, se não, pode tá dando as costurinhas, os retrocessos, pra ficar presinho e lindo, gente, maravilhoso esse projeto, show de bola, não viu ainda, corre aí no canal, dê aquela espiadinha generosa, deixa aquele like, aquele comentário aí, pra Mário, e já quero te convidar pra live de amanhã, que vai tá top, projeto surpresa, gente, vocês vão amar, vocês não vão acreditar que coisa mais linda que eu vou fazer com vocês, tá? Ó, e pra finalizar, aqui no meu pescocinho, tem aí o vídeo só do passo a passo de como fazer o alfineteiro, ó, ó, a coisinha mais linda, mais charmosa, gente, e depois eu fiz outro vídeo ensinando fazer o cachecol, ó, que aqui você coloca a fita, coloca a tesoura, lápis, régua, o que você tiver usando durante o seu processo de costura, o seu processo de trabalho, ó, tem até uma caneta aqui dentro, um lápis, ó, 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 então eu tô usando muito essa peça, é uma pecinha simples, tem o passo a passo tanto deste, quanto deste aí no canal, tá um luxo, não deixe de fazer aquela visitinha na descrição, manda uma cartinha aqui pro canal, gente, a caixa postal tá aí na descrição do vídeo, se você mandar aquela cartinha contando a sua história, contando, conversando com a gente, interagindo, eu vou estar lendo nas lives de domingo, tá bom? Quer dar um tchau pras meninas, produção? Tchau, bem animado? Hum, tchau, tchau. Ah, dá um tchau animado pras meninas, elas falam tanto de você durante os comentários dos vídeos da semana, elas merecem, né, um bom final de semana. Um bom final de semana vai ser pra amanhã. Gente, por hoje é só. Até a nossa live. Forte beijo, forte abraço, até nossa próxima aventura, nossa próxima, arte, não percam a nossa live de amanhã às quatro horas da tarde, encontro marcado com a Mari e com o seu Jair aqui no canal Artes da Mari, ó. Beijo, meus amores, e até amanhã. E tchau, tchau. 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 Tchau.